Como evitar a dengue Mantenha poços, latões e caixas d'água bem fechados. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem pimpada. Encha de areia os pratos das plantas. Mantenha os pneus sempre secos e em lugares cobertos. Mantenha as calhas limpas. Lages e piscinas devem estar sempre limpas. Algumas plantas que retenham água devem estar sempre secas. Lave os bebedouros dos animais uma vez por semana. Mantenha garrafas e baldes com a boca virada para baixo. Coloque água sanitária ou outro desinfetante nos ralos semanalmente. Mantenha tampados e limpos filtros, potes e latões de água. Faça a sua parte. Evite água parada e ajude a combater a dengue. V 명as plantas. Vem ser p 일반ificatim dos ralos. Feche é bis یk gemках1Ctin.